e aí pessoal beleza tô de volta aí ó a dica de hoje é protetor de porta não é eu procurei esse protetor de porta aí que geralmente é a vez do passageiro ou a gente mesmo que abrindo a porta bate no outro carro bate na parede acaba riscando aí coloquei aqui lá é o seguinte esse aqui eu comprei por metro ele é bem mais grosso né vem com uma linha de aço aqui ó aço ferro sei lá eu e é bem fácil de colocar só que eu não tinha a ferramenta de cortar e pedi ajuda para um amigo meu lá na hora por isso que eu não fiz o passo a passo daí ele tinha um alicate de corte melhor então eu fiz as portas primeiro né de baixo tem sim eu fiz aqui ó aqui até em cima e a parte traseira ali também fiz de baixo até em cima vai encaixando ela com a mão e vai dar tudo certo e deixei o acabamento por último no caso que eu tenho esse friso aqui na porta na então fiz toda a porta primeiro né até em cima e aqui eu deixei por último caso faltasse material tinha comprado cinco metros né e foi o suficiente aí coloquei daqui para baixo beleza agora também vocês encontra um outro eu acabei comprando esse mais grosso né né paguei sete reais um metro agora tem umas caixa em alto peças com 10 metros só que não tinha preto a cor que eu queria um material mais é um silicone né então só tinha branco e só tinha branco cinza transparente aí não ia ornar com meu carro eu optei por esse mas vocês podem procurar em alto peças aí é uma caixa com 10 metros é bem fácil de colocar você só encaixa ele lá você só encaixa ele lá né encaixa ele lá bate lá é um material parecido com esse mais fininho que esse encaixa ele lá e faz o corte né então é uma dica muito bacana né vai evitar ficar batendo aí ó a porta do carro aí em outro carro beleza fiz essa curva pra cima é isso aí é isso aí é a dica de hoje que eu tenho aqui pra vocês é não é protetor de porta é não é espero que vocês tenham gostado do vídeo aí não esqueça do joinha um abraço e outra coisa vou dizer o preço não é achei essa caixa de 10 metros por setenta reais e achei por quarenta reais só que não tinha cor preta que eu queria então gente toma cuidado varia muito de lugar pra lugar é ou não é eu falo aquele outro material mais simples esse aqui eu paguei sete reais o metro é um matéria mais grosso então compra aquele até aquele mais fino lá é bem fácil vocês vão ter as mães de colocar beleza não esqueça do joinha pessoal beleza um abraço vou ficando por aqui até mais fica com deus fui